E uma menina de 5 anos morreu em decorrência da Covid-19 no Hospital Universitário de Londrina na última sexta-feira. A criança era moradora de Apucarana. De acordo com informações da família, a menina fazia tratamento de bronquite asmática e começou a sentir falta de ar. Foi internada e no domingo entubada. Ela já havia tomado uma dose da vacina Pfizer há cerca de 17 dias. A menina já tinha sido hospitalizada em março de 2020, lá no início da pandemia, também pelo coronavírus e também precisou ficar entubada por 8 dias no Hospital da Providência, lá em Apucarana. Além da criança, o pai dela também testou positivo para a Covid, mas passa bem. E os nossos sentimentos aí à família.